Oi, gente! Boa noite, né, gente? Acho que já é noite, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Olha o que é que eu tô preparando aqui, ó. Um docinho de banana. Com cravo e canela, gente. Olha que beleza que tá ficando, meu, doce. Ó. Docinho de banana no capricho. Banhei algumas bananas hoje, umas bênçãos que mandaram pra mim. Vai fazendo aqui um baiãozinho também, ó. Baiãozinho com bastante verdura. Pra janta. Pra comer, gente, com tocinho. Olha só. Tocinho, pedacinho de carne. Mas hoje eu estava com vontade de comer tocinho. Então, eu comprei torcinho pra gente jantar com baião. Vocês gostam, gente, de tocinho com baião? Eu gosto demais. Meu doce já tá pronto. O cheiro de banana com canela e cravo tá uma maravilha. Ó. Depois eu vou colocar... Aqui, gente, eu acho que tinha umas... Uns 30 bananas, 40 bananas, mais ou menos. Bem madurinha. Umas bênçãos que eu ganhei, né? Porque Deus é bom. E a Bibi diz que se a gente for fiel a Deus, a gente não precisa correr atrás da bênção. A bênção corre atrás da gente, né? Isso aí. A Bibi diz isso, gente. Que se a gente for fiel a Deus, a gente nem precisa sair correndo atrás da bênção. As bênção vem à nossa procura. E assim eu creio. Pronto, meu doce tá pronto. Tá muito bom, muito cheiroso. Um cheiro espetacular. Tá escuro o vídeo, né, gente? Porque já tá noite mesmo. Deixa eu apagar o fogo. Aqui o meu tocinho. Me dá um copinho d'água aí, me dá. Tocinho, gente, ó. Vocês gostam do tocinho com baião? Ô, maravilha, né? Tocinho com baião, gente, é uma delícia. Eu. Posso. Cadê a tapa dessa panela aqui, filha, hein? Tá aqui, mano. Olha, tá divido. Pronto, pessoal. Só pra mostrar um pouco da minha janta hoje. E no meu doce. Compartilhar com vocês. Olha só, que bênção. Tapar aqui o tocinho. Ó. Que tocinho espetacular. Meu baiãozinho tá aqui. Meu docinho também está aqui. Vamos colocar uma tampinha nele, hein? Só meio tampado. Deixa eu pegar uma tampinha ali pra botar no baião. Zezinho já tá lá na casa dele, né, Zezinho? Diga, eu tô dormindo aqui, mano. Tô dormindo aqui porque eu não sou nem besta, mano. Eu dormi aqui, em pé do lado. Eu dormi aqui, em pé do lado, na gaiola, porque eu não sou nem besta. Ora, mas eu vou dormir no chão, pros ratos pegarem eu, né? Tem rato não, Zezinho. Não tem rato, Zezinho. Pode ficar despreocupado. Tem não. Você já viu algum rato, Zezinho, aqui? Já viu, Zezinho? Zezinho, rapaz, me responda. Você já viu algum rato? Tão vendo, gente, como o Zezinho é chique? É chique no último, esse Zezinho. É uma bênção, né, gente? O Zezinho é uma bênção. Tchau, Zezinho. Boa noite. Dá boa noite, Zezinho. Esse Zezinho, ele quer ser grande a qualquer custo. Tem pra onde correr com esse Zezinho? Não tem pra onde correr com esse Zezinho. Ele quer ser grande. Ele quer ser Zezinho o grande. É isso, gente. Vocês estão convidados. Se quiserem vir comer um baiãozinho, ó. No ponto... De quebra. Um docinho de banana, ó. Ai, tomara que esse docinho já fique bem... Friuzinho. Friuzinho. Olha isso. Que maravilha de doce. Agora é só esfriar e esfriar um pouco. Vou deixar aqui meio que aberto, né? Pra ele esfriar um pouco. Enquanto isso, eu vou tomar aquele cafezinho, que é de lei. E é isso aí, pessoal. Aqui não tem mais banana, ó. Batata doce, banana, manga. Tudo é bênção, gente. Deixar tudo cobertinho aqui, ó. Que tá? Se apareceu alguma barata gaiata. Não entrar, né? Tomar aqui um cafezinho. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por você estar comigo até agora. E... Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, tá?